Música Primeiro a gente vai começar marinando a cenoura no molhinho super especial. Então um quarto de xícara de shoyu, duas colheres de sopa de óleo de gergelim, um dentinho de alho picado, uma pitadinha de cominho, de pimenta caiena, pouquinho. É, porque é arte, né? Arte. E páprica. Então é assim, a gente vai deixar as cenourinhas aqui por meia hora, só pegando o gostinho. Bom, o Gustavo e a Manu adoram o circo, né? Muito. E você? Também, né? Porque eu, quando eu tô com eles, eu viro criança. É? Sempre, né? É, eu já até falei pro meu marido, aí você já descartei, agora são eles. Bom, então a gente tem que caprichar nesse cachorro quente, né? Puxa, como, né? Ah, de coração. Bom, então agora a gente vai pra segunda parte, a gente vai fazer o molho do cachorro quente. Azeitinho, alho, uma colher de sopa, botar logo a cebola, ó, uma cebola, a gente pode colocar o pimentão, amarelo, Agora a gente vai botar meio pimentão vermelho. E pimentão no molho de cachorro quente dá um toque especial, né? Ah, muito. Se eu não tiver o pimentão, não fica sem graça, né? Fica. Vai começar a brincadeira. Você costuma fazer cachorro quente? Faço, bastante cachorro quente. É? Porque quando eles vão pra lá, eu faço. Então agora a gente acrescenta o extrato de tomate. O extrato de tomate. Cheiroso pra caramba nosso molho. Tá uma delícia. Então vamos deixar nosso molho aqui por enquanto. A gente vai pegar aquela cenoura marinada, vai passar aqui um pouquinho. Vai com o molho e a cenoura? Com tudo. Com tudo? Com tudo. Aí o molhinho também vai reduzir. Ela vai cozinhar mesmo quando a gente colocar aqui no molho. Ah, tá. Tá cheiroso também, né? Bom, então tá vendo? Reduziu, ela absorveu toda a marinada e agora tá ótimo. Agora a gente vai colocar no molho, tá? Tá. Se olhar assim, ó, cachorro quente. Cachorro quente, é. Vamos deixar cozinhar um pouquinho. Rapidinho tá pronto. Salta sobre a arquibancada e tomba de nariz Que a moçada vai pedir bicho Que a moçada vai pedir bicho Minha, mas tá uma delícia esse cachorro, hein? Só o cheiro. É convivo agora. Não abro mão pra ninguém mais fazer cachorro quente. Boa, Marina Alva! Agora chegou a hora boa, Marina Alva. Agora a gente vai provar, né? Eu tô tão curiosa pra isso. Dá tá quente, hein? Os jovens vão pedir bicho E aí, Marina Alva, achou gostoso? Muito, gente. Uma delícia. Muito bom mesmo. Dá pra passar. Dá pra passar pra um cachorro quente normal. Dá pra passar.